E aí pibas, para quem não me conhece sou natacionado, vou mostrar para vocês aqui um detalhe de gesso, um rack de gesso, do jeito que vocês nunca viram antes. Para quem não sabe o que trabalha para a empresa ter um gesso, vou mostrar para vocês do zero. Confira aqui comigo nesse vídeo de hoje. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E vocês sabem o que é mais interessante pessoal? É que ela mesmo que fez o projeto. E a gente só faz executar, olha só. Quer uma coisa melhor que isso? Você faz do jeito que você quer e a gente realiza. A gente só faz o jeito que você quer e a gente realiza. A gente só faz o jeito que você quer e a gente realiza. A gente só faz o jeito que você quer e a gente realiza. A gente só faz o jeito que você quer e a gente realiza. Lembrando vocês que a parte final que é a pintura é com os pintores, não é a gente. A gente não entrega pintado. Lembre-se disso, quem pinta é o pintor, beleza? E muitas pessoas ainda não sabem disso.